Personagem de Amor Perfeito assassina o próprio filho, confira quem? Na novela das seis, durante um momento de raiva, um aliado de Gilda, vai cometer uma péssima decisão. Em Amor Perfeito, Turibe vai ser vítima da própria maldade, e, para piorar a situação, irá afetar a vida da única pessoa, que se importa com ele. Fabiano, seu filho. Corrupto e aliado de Gilda, o jornalista será surpreendido com o retorno do menino para casa. O jovem contará que foi dispensado da escola militar por não estar bem de saúde. Mais tarde, Turibe irá encontrar o filho tossindo muito, a ponto de cuspir sangue. Desesperado, ele o levará às pressas para o Hospital de Águas de São Jacinto, onde será recebido por Orlando. Por enquanto, é melhor o Fabiano ficar internado aqui no hospital, avisará o médico para um Turibe muito angustiado. Sabendo que o quadro do jovem é grave, Orlando se lembrará que Verônica era amiga de Elza, e pedirá a Baiana, para alertar a moça sobre a situação do filho dela. Lembrando que, após muito esforço e diversas humilhações sofridas, Elza conseguiu fugir de São Jacinto, depois de sofrer por anos com o comportamento abusivo de Turíbio. Ela se apaixonou por Odilon, fotógrafo do jornal que seu então marido era dono. Após um período de relativa paz vivendo ao lado do amado, Elza voltará às pressas para sua cidade ao saber o quão debilitado está o filho. Elza, infelizmente eu não estou ligando, para te dar uma boa notícia, contará a Verônica. O Fabiano voltou para São Jacinto, e, está internado aqui no hospital. Tuberculose, minha amiga, dirá ela. No dia seguinte, Orlando contará a Turíbio que, por conta do nível do quadro, acredita ser melhor transferir Fabiano para um sanatório. Um sanatório para tuberculosos, não tem mais nada, que vocês possam fazer aqui? Mas que droga de hospital é esse? Reclamará o jornalista. Neste momento, ele será surpreendido por Elza, que chega ao hospital acompanhada de Odilon. A moça aparecerá em desespero atrás de notícias do filho. Quem chamou-se a vagabunda aqui, irá disparar Turíbio. Eu quero ver o meu filho, dirá Elza. Você não tem mais filho, sua meretriz, rebaterá o jornalista, partindo para cima da ex-esposa. Mas Odilon irá intervir. Não encosta nela, vai dizer o fotógrafo. Enquanto Orlando e DR. Ítalo tentarão conter a situação, Turíbio esquecerá que o filho está com a vida por um fio. Uma péssima atitude. O jornalista irá correndo em casa, e vai começar a revirar o local atrás de algo. Até o momento em que ele encontra, o que estava à procura. Um revólver. Descarada. Aparecer com o amante, num momento desse. Mas eu não vou passar vergonha, dirá o jornalista, maquinando algo. De volta ao hospital, Elza vai estar ao lado de Fabiano, que já estará pronto para ser transferido. Vamos, Elza, a ambulância está esperando lá fora, avisará Odilon a esposa. Tô aqui, filho. Nunca mais saio de perto de você. Nós vamos pra um hospital especializado, eles só cuidam dessa doença lá, você vai ficar bom, dirá Elza ao filho, que estará tão debilitado a ponto de, nem conseguir reagir. Na entrada do hospital, enquanto a equipe médica ajeita os últimos detalhes para partir com Fabiano, todos serão surpreendidos por Turíbio, que apontará a arma em direção à ex-esposa. Ela, por sua vez, vai estar ao lado do filho deles. Elza, você vai pro inferno, sua ordinária, gritará Turíbio, armado. Odilon se colocará na frente, falando para Turíbio atirar nele, mas não em Elza. Orlando tentará controlar a situação, e pedirá ao jornalista para abaixar a arma. Mesmo indeciso, a princípio, ele recua com o revólver, mas acaba deixando a arma cair. Logo em seguida, será ouvido o som de dois disparos e Fabiano, vai aparecer atingido por ambos os tiros. Elza irá se desesperar, e vai se jogar aos prantos em cima do filho, enquanto o próprio Turíbio, fica incrédulo com o que fez. Eu não queria atirar. Foi um acidente, dirá ele, em choque. Fabiano. Não, gritará Elza, ao ver que jovem morreu. Não, gritará Elza, ao ver que jovem morreu. Eu não queria atirar. Não, gritará Elza, ao ver que jovem morreu. 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 Amém. 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 Amém.